Vou começar então, tá? Com aquelas partes que eu tinha falado pra vocês. Eu peguei só algumas, assim, que me lembraram muito a parte do texto da Laura, que é a mulher como imagem e o homem como dono do olhar. E aí ela fala assim, A teoria freudiana ajudou a criar um novo superego que paralisa a mulher culta de hoje. Uma nova tirania de deveres que acorrenta uma velha imagem, impedindo de evoluir e optar e negando-lhe identidade como indivíduo. E tem uma outra também que era, Era a própria da natureza feminina ser dominada pelo homem e infelicidade sua invejá-lo. Eu peguei essa parte porque me chamou bastante atenção quando eu tava lendo e chamou também de novo hoje quando eu tava relendo isso. Acabou que eu não consegui terminar, não consegui não, na verdade eu não terminei o texto da Laura porque eu achei que eu tinha acabado e vi agora que eu não tinha. Mas essa parte da mulher como imagem e o homem como dono do olhar, eu cheguei a ler a metade dela, que é a segunda parte do texto, né? E é muito interessante como até hoje em dia a gente vê essa questão de que eu nem sequer tinha pensado nisso pra falar a verdade. A mulher é sempre... Tem uma parte no texto que ela diz que eu até esqueci agora exatamente como ela diz, mas que a mulher seria o produto, mas ela não produziria o pensamento. Ela é produto do pensamento, mas ela não seria a produtora do pensamento. É uma coisa assim. Não esqueci agora, tô confusa aqui na minha fala. Eu tô com essa parte aberta, sem querer. É dessa parte aberta, é, pois é. Eu acho que essa aqui não é que ela fala... A mulher, desta forma, existe na cultura patriarcal como significante do outro masculino, presa por uma ordem simbólica na qual o homem pode exprimir suas fantasias e obsessões através do comando linguístico, impondo-as sobre a imagem silenciosa da mulher, ainda presa seu lugar como portadora de significado e não produtora de significado. É isso? É, exatamente. Eu também marquei, porque é tipo muito cirúrgico. Ela foi... Acho que essa frase sintetiza tudo, né? Tanto que a Beth fala, tanto que ela fala aqui nessa análise. É isso. É exatamente isso. E aí a gente vai explorando como elas vão se ramificando, né? Na literatura, na sociedade, no jornalismo, nas relações de poder, enfim. Elas foram muito cirúrgicas. Exatamente. Achei essa parte muito legal e que realmente entrou muito em sintonia com o que a Beth falou também no livro. Eu não tinha nem... Eu li essa parte. Por mais que a gente saiba várias coisas e consiga enxergar vários conceitos, consiga enxergar certas coisas que acontecem, foi o que você falou, Thay. A forma como ela colocou ali, falou exatamente tudo, assim. É como se eu tivesse caído em mim, assim, quando eu li essa frase, sabe? Foi bem interessante. E é bacana porque a Beth fala dessa questão da teoria freudiana como força motivadora da personalidade feminina, né? E é interessante ver como ela enxerga essa construção da relação da psicanálise com o feminismo e o feminino como algo que realmente pauta quem a gente é, né? Constrói nossas personalidades, que é algo extremamente individual, né? Eu sou de um jeito, você é de outro e assim por diante. Mas nesse pensamento da época era como se tivesse apenas um dispositivo e saísse vários clones, né? E aí a gente vê como a Laura analisa isso numa construção visual, né? De imagem. E é exatamente isso. A gente vê vários filmes com histórias totalmente diferentes e o cerne da mulher é exatamente igual, ela tá ali cumprindo uma função, ou seja ela pra elevar a trajetória do herói, né? Do homem, seja ela pra destruir ele e depois pra ela ser destruída. E é impressionante como o cinema conseguia passar essa teoria meio de clone, né? Meio científica da sociedade pra ter ela de uma forma que a gente também nem percebia, né? Porque era uma coisa que tava bem na formação, assim, uma coisa muito específica que naquela época ninguém tinha essa percepção pra entender, né? E falar, pera, isso aqui acho que tá meio errado. E tá sendo replicado várias vezes, né? Nossa, com certeza. E pensando nisso também, tipo, o Freud ele é um produtor do significado do que é ser mulher dentro do que a Beth Friedman tá falando. Uma parte que eu selecionei é quando ele faz a resposta, eu nem lembrava disso, que ele fez uma resposta ao John Stuart Mill sobre a emancipação das mulheres. Tipo assim, ele fez uma resposta mal criada, não concordando com a emancipação das mulheres. Falando primeiro que, tipo assim, a educação seria, tipo, culpada por tirar uma coisa tão preciosa que era o ideal de feminilidade. Então, tipo assim, pro homem o ideal de feminilidade é uma coisa muito valorosa, sabe? Tipo assim, acho que isso já entrega tanto jogo de tudo, né? Tipo assim, que é uma coisa que pra gente não tem tanto valor quanto tem pra sociedade masculina. E aí, quando ele fala assim, a natureza já determinou o destino da mulher por meio da beleza, do encanto e da docilidade. As leis e os costumes têm ainda muito a oferecer às mulheres que até hoje lhes foi negado. Mas a posição delas certamente será o que é. Na juventude, um ser adorado. E nos anos maduros, uma esposa amada. E é literalmente isso. Ele tá fazendo uma previsão fatal do que é o papel da mulher na sociedade. Disfarçando um pouco, falando que sim, a gente tem que ter direitos como outros seres humanos. Mas, tipo assim, ainda limitando completamente qual é o nosso destino biológico, né? Tipo, ser adorada enquanto nós somos jovens e podemos procriar, né? Então, tipo assim, quando são meninas adoradas e mimadas. E aí, depois que a gente ficar mais velha, a gente tem que ser mãe. Senão, qual é? Eu não lembro agora qual foi a parte do capítulo que ela fala isso. Que você disse que eles já meio que previam o nosso destino, né? E se relaciona com o que ela diz, né? Que a aceitação passiva da doutrina freudiana foi causada, ao menos em parte, pelo alívio que trazia as questões incômodas da realidade objetiva. Então, você fala assim, ah, eles deixam a gente ter certos direitos, mas mais um pouco vai me incomodar. Então, a gente vai criar uma doutrina aqui pra impedir que você chegue a esse nível, né? Exatamente isso que você falou. Que é mais pra satisfazer a eles e os incômodos dos homens do que realmente permitir que a gente chegasse a algum lugar, né? Sim. Eu tava pensando naquela parte que ele fala que as mulheres têm inveja de pênis. E tipo, cara, foi todo um discurso científico e biológico que meio que faltou a nossa sociedade, né? Uma cultura machista por causa de um pensamento machista. A Beth fala de uma parte, né? Claro que elas não têm inveja dos homens, porque elas querem ser humanas, né? Exato. Ah, eu acho que tudo é um problema. As pessoas perderam tempo e dinheiro fazendo pesquisas científicas, não só sobre as mulheres também, mas às vezes sobre a fisionomia do corpo humano pra racializar uma questão, intensificar uma ideia racista, machista, sei lá, homofóbica. É incrível como as pessoas gastam tempo e dinheiro em pesquisas assim. Esses machos. Cara, porque eu tava pensando aqui também, é muito doido, né? Como essas ideias começam, muitas vezes nesses pensadores super importantes, e aí são reverberadas depois em outros meios de comunicação, não só no cinema, mas também na publicidade. Gente, eu tava pensando numa coisa muito doida, assim, que eu não entendo, porque a gente já avançou bastante sobre essa questão da mulher e tal. É uma coisa muito boba o que eu vou falar agora, na verdade, porque não significa tanto assim, mas eu acho esquisito como ainda acontece. Eu tava vendo TV outro dia, e aí março é o mês da mulher, né? E aí eles colocam, ah, março é o mês da mulher, vamos transmitir vários filmes empoderados e não sei o que, mas tudo em letra rosa, em fonte rosa. Eu não entendo qual o problema, porque que ainda colocam a mulher relacionada com o rosa, entendeu? E eu tava pensando nisso outro dia, tipo, são pequenas coisas que ainda existem, que ainda contribuem com esse tipo de pensamento, por mais que a gente já esteja alerta, já esteja ligada. Nossa, sempre tem uma coisinha que tem que analisar ainda, né? Nunca tem um momento de descanso, sabe? Capitalismo, Bia? Se apropriando de movimentos contra ele, na verdade, né? Tipo, o feminismo, que de certa forma tem que ser contra o capitalismo, ele pega tudo lá, vamos fazer aqui uma propaganda, então é já baseado, né? Vai tudo ao seu favor. Cara, eu acho que isso de, tipo assim, as pessoas não, tipo assim, por que que eles não conseguem se referir à mulher sem, de alguma maneira, criar, meio que perpetuar esses estereótipos e essas coisas, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com isso da portadora de significado e não produtora, né? Porque a gente foi por tanto tempo dito o que que a gente era, como a gente deveria ser, que ainda é uma incógnita até hoje, assim. A gente não sabe muito bem o que é que nos faz mulher, o que é que nos torna mulher. Não tem muito uma resposta mesmo. E todas as respostas que a gente tinha, a gente tá problematizando. Ah, é ser mãe? É casar? Então, tipo assim, a gente quebra o que tinha e a gente não sabe o que colocar no lugar, porque o que a gente coloca no lugar é literalmente a mesma coisa que os homens são. Tipo, seres humanos, sabe? Então, todos aqueles atributos que seriam considerados masculinos há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje em dia nós assumimos. E isso não nos faz menos mulher, mas nos faz menos femininas. E aí, acho que a cor rosa é muito isso. É que a gente já falou aqui várias vezes, né? Como eu tenho problema com propaganda de desodorante que fala de feminismo. Eu fico assim, gente, qual é o lance? Qual é a associação que vocês estão fazendo? O que é isso? E não serve só pra mulher também, né? Tipo, a propaganda do desodorante do homem é uma parada completamente diferente da propaganda do desodorante da mulher, né? Tipo assim, eles tentam transformar o produto na coisa mais binária que eles conseguem, sabe? E aí, eles meio que não entendem isso. É muito doido. É interessante pensar também, nesse ponto que a Duda trouxe, que até, por exemplo, rosa, até isso os homens conseguiram, de uma certa forma, ressignificar pra eles. E a gente, sei lá, se usar uma coisa azul, não consegue ainda. Ainda é visto como masculino e tudo mais. Só que hoje em dia, tem vários homens que usam rosa, etc. E são aceitos, não são mais vistos como, ah, ele é feminado e tudo mais. Até isso, um elemento, né? Um significante que é relacionado a gente. Eles conseguiram se apropriar. E, cara, enquanto a gente ainda tá nessa luta, em pleno 2021, campanha de dia da mulher aí com rosa e tal, e a gente só consegue quebrar esse pensamento. Eu fico indignada, porque eles não fazem porra nenhuma, e eles conseguem. A gente ainda tá aqui, tipo, lutando por uma coisa mínima, banal, superficial, que, gente, é uma cor, sabe? Outubro rosa, câncer de mama. É, total, cara. Total. Mas eu acho que isso entra no que a gente falou nos primeiros encontros, né? Que a gente entrou numa fase do feminismo que tá muito mais performático. Então, mesmo que seja problemático ter esse tipo de coisa, usando elementos ainda machistas e tudo mais, acaba criando um discurso que é uma performance, mas que a sociedade ainda aceita, né? Que a gente tava falando que, nos anos 70, por exemplo, parecia que o movimento ainda tava esperançoso, crescendo. Tinha uma pauta, tinha um caminho a seguir, uma coisa mais coesa. E agora, não. Pra mim, é isso. Porque entrou numa coisa de performar tão grande que não consegue mais quebrar com os elementos que a gente levou pra essa atitude do movimento agora. Não sei, eu posso estar delirando um pouco. Não, eu concordo muito com essa. É, cara. Verdades perturbadoras. Que saco. Com certeza. A gente pega a diferença sexual, fundamenta toda a característica daquele indivíduo na binariedade. Se ele é homem ou se ele é mulher. E o que isso significa, baseado nas convenções sociais, sempre do seu tempo. Que é uma parada também que, no capítulo do Freud, que eu acho que é o Freud, né? Ela fala assim, as coisas que o Freud fala, servem pra, tipo assim, a classe dele, no tempo dele, pra pessoas. Tipo assim, se ele vivia numa sociedade onde o sexo não podia, tipo assim, ninguém falava que o sexo era um pecado, você não podia falar. É óbvio que muitas das questões psicológicas das pessoas vão estar relacionadas à sexualidade. Mas, pô, você pensa isso agora. 2021, sexo tá por tudo quanto é canto. Todo mundo só fala de sexo, todo mundo só faz sexo. Isso muda tudo. Tipo, você não pode mais pegar a teoria freudiana como o... E aplicar ela sem pensar nas variantes, né? Cara, isso daí que você falou, esse trecho que você trouxe, ele faz também uma coisa que a gente também já falou, é sobre a transexualidade, peraí. É, transexualidade, né? Tipo, quando uma pessoa muda de sexo e ela adota um homem que nasceu mulher, mas no corpo de homem. E aí, percebe isso e se transforma em mulher. E muitas vezes acaba entrando em muitos desses estereótipos de que, por ser mulher, goste de maquiagem ou então precisa se vestir de uma certa forma ou gostar de uma certa cor. Eu acho que todos esses estereótipos também acabam dentro dessa queiram. Por mais que a gente acabe pensando que isso não impacta, né? Eu lembrei da novela de novo, a novela que tá passando. E aí ela entra muito em conflito porque a mãe dela é super feminina e aí ela percebe, nossa, não gosto de nada do que a minha mãe gosta. Será que tem alguma coisa errada comigo? E aí, a partir daí, ela começa a perceber que, na verdade, ele é um homem. Mas olha que coisa confusa, porque se você for simplesmente uma mulher que não gosta de nada do que foi imposto como uma coisa feminina. Ou então, mesmo assim, você... Você se é uma mulher ou então... Mesmo que você goste de coisas que são consideradas coisas femininas, você se sentir um homem no corpo de uma mulher. Muito doido pensar nisso, né? Tem até um meme, Duda, que tem tudo a ver com o que você tá falando, que é tipo assim... Ah, as pessoas trans são obcecadas com gênero. E aí mostra que, tipo assim, se você vai no supermercado, tem, tipo assim, ah, cotonete azul pra homem e cotonete rosa pra mulher. Tipo assim, na verdade, a sociedade... Nossa sociedade patriarcal é obcecada com gênero. Tipo assim, nós somos obcecados com isso. A gente que acha que todo mundo tem que ter o seu lugarzinho na família nuclear, né? E, tipo assim, cada lugarzinho tem as suas funções. Porque se mexer nisso, o mundo vai virar um caos, tudo vai ser possível. Cara, é insuportável, né? Porque, tipo assim, a gente tá literalmente enfrentando uma pandemia. A gente, tipo assim, o mundo já está, tipo assim, no fim. A gente tá vivenciando o apocalipse. E a gente não pode questionar o status quo. Tipo assim, a gente não pode. Porque as pessoas ficam completamente desestabilizadas. E é tipo assim, já estamos completamente desestabilizados, né? É uma sociedade doente. De todas as formas. Completamente doente. Sim. Cara, mas assim, o artigo da Laura, se a gente pega o livro da Beth, a gente tá falando do mundo, né? Porque a Beth é antropóloga. Mas a Laura, ela fala do cinema como quase um espelho do mundo, certo? Uhum. Então, acho que esse é, tipo assim, esse é o primeiro passo pra gente conseguir fazer a ligação entre as duas. E aí, a Laura, ela fala uma hora assim, é... Ah, eu acho isso muito bizarro. Tipo assim, a presença da mulher é um elemento indispensável pro espetáculo num filme narrativo comum. Mas, a sua presença visual tende a funcionar em sentido oposto ao desenvolvimento da história. Tende a congelar o fluxo da ação em momentos de contemplação erótica. Em momentos de contemplação erótica. E isso me faz pensar que, tipo, essa ideia da mulher ser essencial para a narrativa. Mas não fazer parte do desenvolvimento exatamente pra você pensar na história do mundo, né? Que, tipo assim, a mulher, ela sempre foi essencial pra você ter a família nuclear, pra você procriar, pra você ter o lar, a construção do lar, tudo. Mas, pra ela realmente tomar as decisões e ajudar a mudar o rumo dessa história, ela nunca foi reconhecida nem valorizada como um indivíduo que merecia ser ouvido, né? Incluído nessas questões. Muito pelo contrário. Tipo, o próprio Freud fala que... Ai, mas se a gente tirar a mulher do lar e botar ela num ambiente tão competitivo, tadinha da mulher ir pra esse ambiente competitivo, melhor guardar ela no ambiente do lar. É tipo assim, cara, essa condescendência, tipo assim, é o culo. A mulher como boneca, né? O lar é uma sala de brinquedos. Sim, amiga. E, tipo, isso é muito real. Quando a gente é pequena, a gente quer brincar de Barbie. Quer dizer, nem sempre a gente quer brincar de Barbie, mas a gente brinca de Barbie, a gente brinca de casinha. E a gente é colocada pra brincar de Barbie, de casinha. É, e aí, pô, as pessoas crescem, as mulheres crescem, e aí elas vão criar a vida delas, e elas não conseguem, tipo, separar essa idealização desse ambiente familiar do que realmente é essa realidade, sabe? É muito... Deve ser, tipo assim, extremamente frustrante pra, tipo, muitas mulheres que cresceram com essa família idealizada, o momento em que elas percebem que nada disso é real, né? E, tipo assim, é uma percepção que você vai prolongando. Acho que o problema que a Betty Friedan fala no livro, tipo, o problema sem nome, é justamente essa frustração que vai crescendo todos os dias porque você não consegue dizer o que é que tem de errado. Porque o que tem de errado não é aquele dia, não foi as coisas daquele dia, foi toda a vida que você foi preparada pra ter e a vida que você realmente tá tendo. E aí tem, tipo, um descompasso e você fica presa ali. Tipo, você não tem escolha. Se você sai, você é maluca porque você largou a sua família. Você é doida. Se você trabalha, você também é doida porque você quer ser homem. Nossa, é isso que eu ia falar. Os relatos ficaram voltando toda hora na minha cabeça. E principalmente daquela menina que tava na faculdade, que ela comenta, ela fala, ah, eu vou, então, sair pra casar. E aí a outra fica assim, mas como assim você vai? E ela fala que questiona, né? Não entendia porque a amiga não queria fazer a mesma coisa que ela. E aí depois ela fala, ah, eu percebi que eu não tava fazendo por mim, né? Não sei o quê. Enfim, acho que esse é o que mais me tocou, não só pelo que você falou, mas por ser o mais perto da gente, né? Da fase que a gente tá vivendo. Aí eu fico, cara, é exatamente isso. Elas seguem um caminho que nem elas sabem por que tá seguindo. Acho que isso é o pior de tudo. Elas só fazem, é um movimento passivo, assim, elas seguem o fluxo, mas sem entender por que tá seguindo, por que tão fazendo aquilo, por que vão casar, por que vão ter filhos, se não é o que faz elas serem felizes, né? Esse é o mais bizarro pra mim, que eu aceito já. Tá tão intrínseco que elas nem questionavam antes de seguir, né? Cara, uma opinião meio polêmica que não tem, tipo assim, é meio que uma invenção que veio na minha cabeça agora com o que você falou, Thaísa, que é tipo assim, essa sensação que as mulheres têm, né? De tipo assim, passivamente serem levadas a essas escolhas e tal, eu não acho que é tão diferente do homem que vai pra guerra porque acha que aquilo é completamente intrínseco ao propósito de vida, sabe? E não questiona aquilo profundamente, não fala, tipo assim, será que é isso realmente que eu quero fazer com a minha única vida? E tipo, é, eu acho que tudo vem muito atrelar aquilo que a gente junta a nossa sexualidade com o nosso propósito de vida, as coisas ficam sem noção, perde a noção, né? Você tem que se alixar, você tem que ir pro exército, o que que isso também não faz você sentir dentro de você, né? Tipo, em relação a essa passividade? Você pode até ser parte de um sistema que te dá mais voz do que dá pra mulher, sabe? Mas você também é passivo a ele, você também vai ter as suas decisões meio que, tipo assim, controladas por um eu que não é você, né? É o supereu, quer dizer, não sou de psicologia, pode estar usando o termo supereu, fora o supereu do cinema, né? Que é tipo, o olhar do cineasta da câmera, que meio que controla a cena e tal, e que esse supereu, ele tá em contato com o espectador, tipo, o olhar do cineasta, do diretor, e o olhar do espectador, eles se unem, certo? Vocês também pegaram isso do artigo dela? Uma coisa que eu tô percebendo é que, tipo, tanto a Beth Friedan fala da classe média, né? A maior parte do que ela fala é da classe média, e o cinema também é da classe média, né? Então, são dois mundos, assim, tão se falando, se batendo o tempo todo, né? E a gente também é da classe média, É mais uma camada. É verdade, Magic que constitui a matriz do imaginário e, portanto, da primeira articulação do eu. É, essa é a parte do cinema quase como um espelho, né? Que ela fala que quando a gente vê as pessoas na tela, a gente meio que se sente representado, a gente sente que a gente tem uma... Tipo assim, é ao mesmo tempo uma supressão do eu, tipo, você diminui porque você tá meio que ali na tela, mas ao mesmo tempo é a manifestação do ego ao mesmo tempo, né? Porque você tá ali se projetando. Isso é muito doido. Mas é mais... É por aí, é nessa parte aqui, eu acho. Eu não achei exatamente onde é, mas essa parte aqui vai ajudar. O homem controla a fantasia do cinema e também surge como representante do poder num sentido maior, como dono do olhar do espectador. Ele substitui esse olhar na tela a fim de neutralizar as tendências extra-diegéticas representadas pela mulher enquanto espetáculo. Eu devo dizer que tendências extra-diegéticas é um pouco fora do meu vocabulário, mas assim, a parte do... Dessa questão... Tipo assim, essa ideia muito do diretor como esse ser onipresente, onipotente que controla o filme e como, principalmente quando o cinema era muito mais feito por homens do que por mulheres, ele e o espectador estavam meio que assim, né? Tipo, um com o outro. Então, a visão que o homem projetava na tela, ele imprimia com o filme dele, ele era muito... Ele estava extremamente de acordo com todas as questões da sociedade. Tipo, com o patriarcado, com a mulher no lugar do objeto sexual, tipo, tudo aquilo estava impresso no filme que ele estava construindo. E é um pouco isso, tipo, que eu quis dizer. Não sei se ficou confuso, gente. Não, eu estava pensando alto aqui. Mas é isso, né? Fica uma pergunta, né? Para quem que está sendo feito, né? E nunca é para a gente. A gente está ali cumprindo um papel que tanto faz, tanto fez. Mas a identificação não tem nada a ver com a gente. Tanto que poucas se identificavam com as atrizes, né? E entra naquela questão. Elas eram tão romantizadas, tão estilizadas, assim, visualmente, na mente da audiência, que nem as mulheres comuns conseguiam se ver nelas. porque era uma coisa completamente inalcançável, assim. Então, assim, as mulheres, elas nem gostavam das atrizes, né? Das personagens. Elas achavam uma versão que elas nunca conseguiriam ser. Enquanto os personagens masculinos eram exatamente o que o homem via legitimizado. Reproduzir, né? Sim, o desejo que eles tinham. E eles conseguiam reproduzir em alguma parte o que eles viam na tela no seu dia a dia, né? Aquela fala do extra de egéticos, porque se a gente for pegar o conceito de... Se a gente for levar o conceito da diegese na relação de cinema, o diegese é o que a gente vê na tela, né? É o mundo criado ali. Então, quando ela fala extra de egéticos, é tipo que transcende a tela. E pra mim, quando ela fala isso, é exatamente isso. Que o homem consegue levar o que tá ali pro seu mundinho real. E as mulheres não. Porque elas vão se identificar com o quê? Se o que tá na tela é algo extremamente vazio, superficial, que não acrescenta em absolutamente nada. É uma interpretação completamente impossível de você copiar na vida real, né? Então, eu fico pensando pra quem que era o cinema, né? Naquela época. Na questão de... Ah, de se alistar, não sei o quê, que eles aceitam e tal. Até no cinema, quando tinha esse plot, quando o homem não queria se alistar, era extremamente romantizada a decisão deles. Ou era porque eles não tinham físico, aí eles eram um fofinho nerd, que aí uma mulher gostosona ia se apaixonar. Ou então, tinha sempre um motivo muito divino, quase, pra eles não irem. E quando era uma mulher quebrando alguma regra da sociedade, elas eram... É chegada. Malucas. Malucas. Aham. Eram quase sempre malucas, tipo, realmente. Era meio que assim, você vê muitos filmes em que a única maneira que eles conseguem aprofundar o personagem da mulher é dando algum tipo de distúrbio mental pra ela. É literalmente assim. E mais velhas, né? E, gente, eu achei... É quando ela fala do herói do Hitchcock, que ela fala que o herói do Hitchcock possui todos os atributos do supereu patriarcal. Daí, o espectador, embalado por um sentido falso de segurança, dado pela aparente legalidade do seu substituto, vê através do seu olhar e se encontra exposto como cúmplice, envolvido que está na ambiguidade moral do olhar. Então, essa ideia de que o herói, muitas vezes, dos filmes, é o representante do supereu patriarcal, né? Essa coisa que você falou, Thais, das personagens femininas, eu lembro que, quando eu via filmes, assim, eu tentava sempre criar uma história na minha cabeça que não me deram pra eu entender essas personagens além do que eles mostravam, sabe? Então, tipo assim, você vê uma personagem que, tipo assim, o pouco que você vê dela, ela tá lá sendo, tipo, essa deusa sedutora ou então ela problematicamente quem ela é, de repente ela é outra pessoa, sabe? E não dizem nada a respeito dela. Ela depois morre ou depois ela é presa numa instituição ou então ela fica com o cara no final. Tantas coisas podem acontecer dependendo de quem é essa personagem, mas você nunca conhece ela. Você só conhece em relação ao personagem do herói. E aí, na minha cabeça, eu criava, tipo assim, ah, e aposto que ela gosta disso, aposto que ela faz isso, ah, eu aposto que o plano secreto dela o tempo inteiro era... Tipo assim, porque você tem que preencher essa lacuna de alguma forma, né? É uma constrição muito vazia, né? Perficial dela. E conversa exatamente com o que a Beth fala, né? Do medo da castração, que é o ponto também da Laura, que ele perpetua toda a construção da mulher ou no cinema ou na sociedade ou na literatura. Enfim, e aí quando eu vejo esse estudo da Laura, que parte do mesmo lugar que a Beth, eu lembro só daquele capítulo que a Beth fala dos jornais que eles faziam os contos e aí colocavam mulheres trabalhadoras que tinham sua independência, que conseguiam encontrar um equilíbrio, né? Entre a vida profissional e a social, né? Mulheres faziam, né? Construir as nátexas. Exato! Era como é? Ladies Journal? Alguma coisa assim que na época eles faziam. E aí nem... Até isso foi tirado, né? Depois a literatura também deixou de existir pra essas mulheres. O cinema, muito menos. E aí o que ficou pra gente se espelhar? Não tinha nada. Aí o que tinha era o glamour de Hollywood. Com a nossa mãe, nossa avó. Exato. que elas olhavam e falavam eu não quero ser isso, mas também o que eu vou ser, né? É muito pesado. E eu acho até perigoso, assim, polêmico, né? Na verdade, quando ela diz que a gente lidava com o medo da castração usando o filho, usando a maternidade. Então, coloca aquele peso que vocês falaram no início, né? De que, ah, temos que ser mãe pra poder preencher um vazio. Como se fosse o nosso único destino, né? A gente já vê essa saída, né? Que é ter um filho, essa decisão. Hoje em dia, a gente vê ela com todos os seus prós e contras, mas o vazio, muitas vezes, ele permanece. Tipo, e esse vazio, eu não acho que ele só cai em cima das mulheres. Eu acho que ele é um vazio que tá em todos os seres humanos, sabe? O vazio existencial. Acho que isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu solucionar, de uma certa forma. Tipo, a gente tinha filhos pra preencher o vazio, os filhos saíram, mas o vazio, ele continua, né? De uma certa maneira. Essa coisa, né? Do filho tem muito a ver. Eu achei muito interessante quando ela falou que uma das razões pro Freud reafirmar isso era porque na cultura, não só na cultura lá de Viena, da Era Vitoriana, mas na cultura judaica, é tipo assim, literalmente, na reza, você fala Deus, obrigado por ter me feito homem e a mulher fala Deus, obrigado por ter me feito de acordo com a sua vontade. E tipo assim, se você quer ter filho, você quer ter um filho homem, você não quer ter uma filha mulher. Tipo, até uma conhecida que é irmã de uma amiga minha, tá se convertendo ao judaísmo, em Israel, judaísmo ortodoxo e tal, e ela vai ter que continuar tentando engravidar até sair um filho homem. Olha isso, no 2021. Nossa, eu sinto muito por ela, porque tem sinagogas aqui no Rio que ainda fazem reza separada, pra vocês terem ideia. Isso pra mim é o fim, porque, gente, é uma reza, sabe? É literalmente assim, pra quem é religioso e está se conectando com, seja lá o que você acredita, e se está separando por gênero, tipo, gente, meu Deus, é uma coisa que você nem consegue tocar, é uma coisa completamente transcendente, sabe? Exato, é tipo assim, se você não pode rezar com todas as pessoas do mundo, que reza é essa? Que você não pode rezar com todo mundo? É um absurdo, né? É tipo assim, é uma coisa que vai tão contra tudo, tipo assim, Freud vem dessa linhagem judia. Ele era judeu, de família judia, tipo assim, super tradicional, então assim, quantas variantes, né, determinam o pensamento de uma pessoa? E o próprio Freud fala e ela cita, quando ele falava assim, ah, eu acho bizarro, bizarro não é o que ele fala, mas assim, ah, eu acho bizarro quando eu não consigo definir uma pessoa baseada no que eu sou. O próprio Freud admitia que a frustração dele na psicanálise era quando a partir da vivência dele ele não conseguia entender o outro. E aí entra naquela questão que ela fala do processo, né, de complexo, de semelhança e diferença, né, eu acho. Mas eu acho que, gente, eu não sei como ninguém ainda fez uma tese unindo essas duas, porque elas saíram do mesmo saquinho, só isso explica. Não, porque ela estava falando, assim, que o cinema se destacou pela produção de egos ideais conforme manifestado, de forma particular no sistema do estrelismo, na medida em que representam um processo complexo de semelhança e de diferença. Só que, embora ela esteja falando do cinema aqui, eu consigo muito ver isso tendo pautado as intenções do Freud, porque ele partia desse lugar, né, que você falou, do que ele via, do que ele se identificava, e quando ele tinha que pensar para o outro, né, levar a teoria dele para uma outra realidade, para outras questões e demandas, ele não conseguia, porque ele não conseguia ter esse espelho. Eu acho que ele tentou com a teoria dele criar o mundo ideal para ele, a partir do que ele conhecia, tanto que ela até questiona a Beth, eu acho que no capítulo do Freud, o anterior, falando como é que ele vai tentar aplicar uma teoria que hoje em dia não se sustenta, assim, é outro mundo, outros tempos, e isso ela estava falando nos anos 50, né, 60, imagina hoje em dia, mas as pessoas pegaram aquela teoria para como se fosse a coisa mais correta do mundo, que a gente não podia refutar, né. O perigo dos clássicos, né, cara? Com certeza, Bia, eu estava vendo um filminho no Netflix, a Netflix agora está tendo várias coisas construídas, né, eu estou gostando bastante, era um filminho de high school, mas era uma garota, assim, nova na escola, e aí o professor fala, ah, quem leu o livro Grande Gatsby? Aí ela, então, a pergunta que você tem que fazer é o que a gente ainda está lendo isso, né, que é um cara branco rico falando de um outro cara branco rico velho, então, tipo, sabe, essas narrativas que são clássicas e a gente tem que continuar vendo, só porque são clássicas, na verdade, a gente tem que mudar tudo, né, tem que colocar narrativas feitas por mulheres, por mulheres pretas, por mulheres indígenas, sabe? E aí a gente continua... Cara, e essa parada que vocês estavam falando, né, de como, assim, eles falam uma hora que o Freud, ele não necessariamente se sentia superior às mulheres, tipo assim, em nenhum momento ele fala precisamente que os homens são superiores às mulheres, mas ele coloca as mulheres nesse lugar das criaturas enigmáticas, que é uma narrativa que me irrita até hoje, porque é de esparsa, de, tipo assim, de qualidade, você ser enigmática, mas é literalmente um ponto de interrogação em cima da sua personalidade, que é o que você vê também em, tipo, vários estereótipos de filme, tipo, aquele conceito da Manic Dream Pixie Girl, sabe? De, tipo assim, filmes, tipo, Brilha Eternos Momentos Sem Lembranças, Elizabeth Town, calma, vou pensar em outros 500 dias com ela. Isso porque eles já são de agora. É. O que torna ainda mais problemático. Exatamente. Mas é essa persistência de, tipo assim, pô, ai, a mulher é tão difícil de entender, né, caramba, cara, o que que passa com as mulheres? Pô, a graça das mulheres é justamente isso, então vamos fazer uma personagem que é justamente isso, ela é imprevisível, você não sabe o que que ela pensa, você não sabe o que que ela quer, ela toma atitudes impulsivas, tipo assim, irrita muito porque é criado claramente por uma mente masculina que romantiza tipo assim, uma parada que na verdade é péssima pra mulher não saber o que quer, não saber onde pertence, não saber, tipo, com quem ela quer ficar ou o que ela quer fazer. Tipo, nada disso é um traço divertido da personalidade dela ou um traço que necessariamente é atraente da personalidade dela, sabe? E raros filmes instigam isso de maneira complexa, eu acho que é um filme que faz um pouco isso, eu não sei se vocês já viram que é o Forrest Gump que tem a personagem da mulher. A Jane. A Jane, eu acho que a Jane de uma certa forma ela, você entra um pouco no personagem dela, você entende um pouco as questões da Jane, ela não é só essa personagem que aparece aí brinca com seus sentimentos aí some, não, você tipo, realmente percebe as questões da Jane. E aí aqui falando do Freud, uma parada que eu selecionei pra falar aqui hoje é assim, ele aceitava como parte inevitável do destino delas a limitação das perspectivas e da vida da era vitoriana. Os conceitos do complexo da castração e da inveja do pênis, duas das ideias mais básicas de toda a sua teoria, se baseiam na suposição de que as mulheres são biologicamente inferiores aos homens. Freud considerava o fenômeno que chamou de inveja do pênis tão unônimo nas mulheres de classe média de Viena na era vitoriana que baseou toda a sua teoria de feminilidade nisso. Então se a gente ainda vive numa sociedade que coloca Freud num patamar quase de irrefutável, a gente ainda tá colaborando com ideias de feminilidade que não se aplicam mais na jornada da mulher de hoje em dia. Isso se algum dia também se aplicou, né? Porque ele é um início muito específico. E aí a gente já começa a problematizar camadas disso tudo, o que é o bom daqui. Mas eu fico me perguntando, porque hoje, com a minha mente moderna, eu não consigo nem conceber o fato dessa ideia ter se alastrado pelo mundo inteiro, porque ele saiu de um nicho tão específico, né? E mostra, e aí isso reflete acho que não só no lugar que ele vivia, mas em como as estruturas daquela época também estavam fragilizadas. Então, o que eles viram como uma forma de consertar era pegando um pensamento que valorizava o homem, porque ela até comenta, né, Beth? A gente tinha acabado de voltar da guerra, os homens estavam perdidos, o que a gente vai fazer? As mulheres trabalhando, as mulheres não ficavam em casa, o que que vai ser? Aí a solução foi aquele capitalismo podre do housewife, né? Tipo, se comprarem detergente, se sentirem a Lucille Ball, e é isso. Então, assim, eu acho que faz a gente pensar também nas nossas estruturas sociais, porque como é que pode? É óbvio que, assim, a gente já tinha esse pensamento, né, antes do Freud, né? Isso que eu quero dizer, mas como é que pode um pensamento que saiu de um homem que tinha essa visão de um lugar muito específico com suas próprias regras em alguns pontos, né, culturais, conseguiu convencer uma sociedade inteira que já estava muito mais moderna do que o mundo que ele vivia com esse pensamento extremamente misógeno e machista, né? Sendo que, assim, estava numa época de progresso. Tipo, pra mim, é muito duro pensar como uma teoria conseguiu fazer as mulheres voltarem pras casas, abandonarem emprego. Gente, a gente estava no auge da libertação feminina, eu fico chocada porque é muito bizarro pensar. Eu acho que foi muito cômodo as mulheres terem consumidoras. Eu acho que tem a ver com o começo do livro da Beth Frieda, que é uma autora brasileira que está falando sobre a sociedade de consumo, né? E aí tem essa parte que fala que é muito melhor para os homens que estão produzindo tudo, que tem as mulheres que comprem o que estão produzindo, né? Exato. E aí uma coisa que era para ser empoderadora para a gente, né? A gente ser compradora das nossas próprias coisas, né? Acabou que foi tirado muito facilmente. Aí isso mostra como os nossos direitos eles são muito frágeis. A gente não tem nenhum embasamento político para o que a gente conquista. A qualquer momento um homem pode ir lá assinar um papel e tirou. Pode ir lá criar um discurso, utilizar das mídias da grande massa e tirar, que foi o que aconteceu. E aconteceu com a ajuda da literatura, com a ajuda do consumo, com a ajuda do cinema, com a ajuda de tudo. Eu fico, sabe? É isso que não é... Que assim, entra na minha cabeça, mas eu fico indignada porque, enfim, muito foi perdido no meio do caminho. A gente estava indo muito bem. Cara, é bizarro. Foi um processo de manipulação que ainda está rolando que não acabou. E eu acho que tem muito a ver com a publicidade, o poder, né? Da imagem. Tipo, você conseguir fazer a mulher acreditar que se ela só comprar detergente, pintar o cabelo e, tipo assim, cuidar dos filhos, ela vai se sentir completa. E como, tipo assim, o cinema, a televisão, a propaganda conseguiram construir essa ilusão tão forte que até hoje a gente acredita nela. Acho que, tipo assim, muitas mulheres que hoje em dia ainda se veem presas nesses ideais é porque a vida sem esses ideais é muito assustadora pra mulher. Tipo assim, é completamente assustadora. Pô, e também, tipo, a gente ainda tem várias questões bizarras, assim, a gente tem medo de andar na rua sozinha, a gente tem medo de voltar no Uber sozinha. Então, tipo assim, às vezes você pensar que você é casada, você vai ser mais protegida é o suficiente pra ser o plano da sua vida casar. Mesmo que inconscientemente seja porque você quer se sentir mais protegida e mais segura na sociedade, sabe? Total, a gente não tem um respaldo, né? A gente não tem onde se segurar pra absolutamente nada. Porque tudo que falaram que a gente podia segurar é família, filhos, casamento. Casamento. Você pensa na profissão, tá? Hoje em dia, nós que temos acesso à educação, a várias coisas, somos pessoas que tentamos nos desconstruir e tal, a gente pode pensar, pô, não, meu emprego vai ser isso pra mim, sabe? Minha profissão, minha carreira, coisas que eu, hobbies. Mas ainda assim, né, tem, por exemplo, na profissão, a questão de você receber menos, de você ser tratada diferente no ambiente de trabalho por você ser mulher. Todas essas coisas ainda persistem também. Tipo, você não consegue se fechar pra essa realidade. Tipo, se você se fecha pra essa realidade, você vai se surpreender de uma maneira muito negativa em algum momento. Você vai perceber, assim, pô, por que eu sou tratada diferente que tal pessoa? Por que que eu tenho que fazer, tipo assim, me esforçar 20 vezes mais pra ocupar esse espaço? Esses sentimentos persistem. Então, tipo, tem até um momento no Mística Feminina, em outro capítulo que a gente já leu, mas ela fala, tipo, será que as mulheres que seguem carreira sofrem menos, sofrem mais? Será que as mulheres que sempre foram femininas no sentido convencional sofrem menos ou sofrem mais? Então, assim, o sofrimento, ele tá ali, intrínseco à posição que a mulher ocupa na sociedade. A castração como ferida sangrenta, que nem a movie fala. Então, tipo assim, essa dor que é colocada na gente, ela persiste. Parece até que a mulher, ela precisa sentir culpa por tudo que tá acontecendo na sociedade, por tudo que rola, por... Tipo assim, parece que cai nas costas dela, sabe? Tipo assim, por que você não criou seus filhos direito? porque você não foi boa professora, porque você não explicou direito. Até no PPB, gente, a gente vê isso, tipo, a rejeição que as pessoas... Tipo assim, a desproporção do ódio, né? A desproporção da cobrança. É exatamente isso. Quando... Não, e assim, se a gente reagir, né? Entra naquele tópico, ah, você é louca, você é isso, você é aquilo. E cai exatamente no que elas falam, né? Que o homem com esse medo da castração, ele age de duas formas, né? Ou de forma sádica, ou super valorizando com um olhar fetichizado, né? E ela fala, né? Que a primeira via, o voerismo, pelo contrário, possui associações com sadismo. O prazer reside na determinação da culpa. Imediatamente, associada com a castração, mantendo o controle e submetendo a pessoa culpada à punição ou ao perdão. Ou seja, esse sadismo que ela fala aqui, ok, que ela tá usando pra justificar a construção da narrativa pra uma personagem feminina. Mas eu super vejo isso também nas situações que a Beth traz pro fio, pro fio, pro livro, né? Porque se uma mulher reagir, se ela tentar sair desse lugar que ela não tá confortável, porque é isso também, se uma mulher tá feliz sendo dona de casa, ótimo, ela que escolheu estar ali, né? A questão não é essa, mas assim, no sentido dela, da mulher ter a liberdade de escolher que é o caminho seguir, se ela tá em um e quer ir pra outro, se ela reage, ela já é culpada, ou é chamada de louca, ou ela assume uma culpa que não é dela, ela vira um marte, assim, né? Ela é atacada, apedrejada, porque ela tentou reagir contra algo que não fazia bem a ela. Então, acho que a nossa trajetória também é muito marcada por esse sadismo que vem da reação dos homens, porque vai contra o que eles acreditam e vai diretamente ao medo deles, né? Que é esse medo da castração que elas apontam, que é o do Freud, né? Que tá no inconsciente masculino. Sim, isso que você falou me fez pensar quando a gente tá, tipo assim, sendo observada, tipo, a gente tá num bar ou alguma coisa e tem um homem olhando pra gente, tipo, de um jeito muito nojento. E, tipo, o primeiro sentimento é sempre vergonha. É sempre, tipo assim, caramba, o que que eu tô fazendo, sabe? Tipo, o que que... É culpa, a gente sente culpa pela depravação dele, pela perversão dele. E, às vezes, né, tipo, quando você começa a perceber essas questões, essa culpa rapidamente vira um gatilho pro ódio, pra raiva, pra, tipo assim, você ir bater boca, pra você... E as pessoas aí já falam, tipo assim, calma, fulana, calma, ele só tá olhando, sabe? Que hora! Você tá muito revoltada, o que que é isso, sabe? Olha como as feministas são revoltadas. E é, tipo assim, cara, é porque é muito frustrante você se sentir culpada por uma coisa que você não tem culpa, de ter nascido com um corpo feminino, cara, entende? Ter nascido com esse corpo que as pessoas sexualizam e que, tipo assim, desde milênios e milênios a sociedade é obcecada com o corpo feminino, entende? E aí Obrigado.